Pode mandar trazer as garrafas Pode mandar trazer as garrafas Pode mandar trazer as garrafas Ei David LP O mais brabo de SP Pode mandar trazer as garrafas Que os drac tá na casa e vai derrubar tudo Na localiza geográfica Nós tamo lá na Austria Quem tá atrás tá rodando igual parafuso Tô de Lacoste na Vila Crada No pique executivo E o plec quando eu saco Compra até sorriso A gerente já tá ligado Que onde nóis chega é vapo É papo de 30k que vamo resumindo É que eu lembro de quando eu fui humilhado Agora sendo exaltado Já dizia o ditado hoje nóis tá bonito Disposição focamo no trampo dobrado Quis mais e foi redobrado Pra ter um bom resultado e viver o que eu vivo Sem corpo mole na contramão do estado Sendo bem remunerado Levando a vida de rico Chegou agora então pode falar mais baixo Que quando você entrou eu tava no garim E agora é só fumaça no teto solar E as bebezona fura loupa e vem se aproximar Quer degustar do meu whisky louca pra sentar Hoje a firma do 7 vai te patrocinar E agora é só fumaça no teto solar E as bebezona fura loupa e vem se aproximar Quer degustar do meu whisky louca pra sentar Hoje a firma do 7 vai te patrocinar Que hoje a firma do 7 vai te patrocinar Pode mandar trazer as garrafas que os draco tá na casa e vai derrubar tudo Na localiza geográfica Nós tamo lá na austra Quem tá atrás tá rodando igual parafuso Tô de lacoste na vilacrada No pique executivo E o plec quando eu saco compra até sorriso A gerente já tá ligado Que onde nóis chega é vapo É papo de 30k que vamo resumindo É que eu lembro de quando eu fui humilhado Agora sendo exaltado Já dizia o ditado Hoje nóis tá bonito Disposição focamo no trampo dobrado Desmais e foi redobrado Pra ter um bom resultado e viver o que eu vivo Sem corpo mole na contramão do estado Sendo bem remunerado Levando a vida de rico Chegou agora então pode falar mais baixo Que quando você entrou tava no carinho E agora é só fumaça no teto solar E as bebezona fura a lupa e vem se aproximar Quer degustar do meu whisky louca pra sentar Hoje a firma do 7 vai te patrocinar E agora é só fumaça no teto solar E as bebezona fura a lupa e vem se aproximar Quer degustar do meu whisky louca pra sentar Hoje a firma do 7 vai te patrocinar Que hoje a firma do 7 vai te patrocinar Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri